Esse é o Funk Fluente, quem não conhece tá sem internet, pô É o GM, no beat, emplacando Eu soube com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho, maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro, tá no topo, se não tem, tá na miséria Olhar aí por nós, Senhor Livrar da maldade desse mundo, não Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado, tem que dividir o pão Renagou minha de madeira, pingos e goteiras Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fama Para os conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança, tá pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa, querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada, huracãs, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança, tá pros ouvidos Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho, o maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria Olhar aí por nós, Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado, tem que dividir o pão E na gominha de madeira, pingos e goteiras Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxão de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança, tá pros ouvidos Reino injustiçado, invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada, huracan, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável, dá água pro vinho A verdade é toda criança, tá pros ouvidos É o GM no Beat, emplacando mais um Emplacando Legenda por Sônia Ruberti